A cidade de São Paulo gera por dia mais de 20 mil toneladas de lixo que são recolhidas por mais de 3 mil trabalhadores. Para aproximar os lixeiros dos moradores da cidade, uma das empresas responsáveis pela coleta de lixo na capital resolveu homenagear os funcionários. Olha só o sorrisão da Kelly, tá feliz da vida, ela e os colegas. A gente fica feliz, né? Porque, enfim, a gente vem cá e vamos lá, estamos sendo mostrados em São Paulo todinho, né? É que ser gari não é tão simples assim. Agora nós estamos sendo reconhecidos mesmo pelo nome, que muitas das vezes o pessoal só via o rosto assim, mas o nome nosso mesmo, ninguém nunca soube. Essa alegria toda nasceu esse mês em uma homenagem surpresa da companhia que estampou o rosto e o nome de funcionários nos caminhões da empresa. Resultado, depois de mais de 20 anos de vida coletando lixo, tudo mudou para o Jailson. A gente enxerga mais nós agora, né? Agora assim, fica gritando o nome da gente na rua, todo mundo, Jailson, Jailson! Aí fica gritando aí na rua, agora ficou bem melhor, gostamos sim. Tem o Alex, o Romário, o Marcos, o Kleber, são ao todo 220 funcionários que já aparecem estampados assim nos caminhões de lixo. E desse jeito, os moradores de 13 regiões aqui de São Paulo, da Zona Norte, Zona Oeste e do Centro, já podem, com esse imenso cartão de visitas, saber quem é que presta o serviço na porta de casa toda semana. Divulga quem está trabalhando, né? E dá mais um pouco de valor, né? Porque se eles ficam um dia ou uma semana sem pegar o lixo, aí é que a gente lembra deles. Se isso é uma coisa que deixa eles felizes, então eu fico feliz também. Você vê o rosto de quem acorda cedo, de quem trabalha, né? Essas pessoas representam muito o espírito brasileiro. A ideia da empresa é justamente essa, aproximar os coletores de lixo da população. Mais imagens como essas, desenvolvidas por uma equipe de grafiteiros, devem enfeitar outros caminhões da frota ainda sem data prevista. Mas o Zacarias espera que a população possa mudar alguns comportamentos imediatamente. Eu acho que agora eles vão ter mais cuidado de embalar os vidros também, né? Agora eles vão ter mais cuidado de enrolar num jornal, colocar numa caixa, porque eles deixavam soltos no saco, ficavam as pontas pra fora assim, ó. Aí é perigoso a gente machucar. E saber que ali tem mãos de Zacarias. Isso, com certeza.